Boa noite. Associação de fatores clínico-radiológicos e perfil imunológico de células B associados à projeção da incapacidade em pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente. Esse é o título da pesquisa. A pesquisa se trata basicamente sobre a avaliação imunológica de células B e a sua relação com a progressão da doença esclerose múltipla. Contextualizando aqui, o que seria esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença autoimune em que as suas próprias células de defesa do organismo atacam a banha de menino do sistema nervoso central. Ela é uma doença que atinge principalmente mulheres em idade economicamente ativa, e com ascendência caucasiana. Em relação aos tratamentos atuais, as drogas do mercado para o controle da fórmula da esclerose múltipla remitente recorrente, elas atuam sendo drogas medicadoras de doença que modificam a resposta do linfócito T no ataque imunológico, em que muda a resposta TH1 e TH17 para que haja uma resposta menos inflamatória da doença. Só que é visto também em que a progressão da esclerose múltipla ela não é bem combatida por essas drogas medicadoras de doença por motivos que a progressão da esclerose múltipla está muito mais associada ao linfócito de B e não ao linfócito de TH1 e o TH17. Só que para o linfócito de B poderem ter eficácia na ativação na ativação de linfócito de B para o linfócito de B terem uma ativação eficiente, eles precisam da sua capacidade de interagir com um subconjunto de células TCD4 chamadas, né, os TH foliculares. E assim, o objetivo dessa pesquisa é analisar é analisar o comportamento de diferentes subtipos de células B e de células TH foliculares em função da progressão da esclerose múltipla. Mesmo que tenha que aumentar o número de pacientes, os achados sugerem que, monitorando tanto as células TH foliculares e as células B, poderá, no futuro, haver uma possibilidade de ter um biomarcador para predizer que formas seriam mais propensas à progressão, que tipos de células B seriam mais propensas à prevenção da esclerose múltipla. Então, na metodologia, foi utilizado 34 pacientes com diagnóstico de esclerose múltipla remitente recorrente e 2 pacientes com secundariamente progressiva na fase de remissão clínica, que foram todos recrutados no ambulatório de neurologia do Hospital Gafferingue. Os territórios de prisão foram portadores de outras doenças autoimunes, neoplasias, gestantes, sabagistas e usuários de substâncias ilícitas. Também foram excluídos pacientes com só um surto da doença. Pacientes que utilizaram corticoides 3 meses anteriormente à coleta de sangue para a avaliação imunológica das células B. E também foram excluídos pacientes que utilizam rituximab, para neuromilite óptica, e eclizumab. Além disso, os pacientes foram separados em baixo e alto risco. E foram utilizados 5 critérios para separar esses pacientes assim. Início da doença acima de 30 anos, intervalo de 2 anos entre a primeira e a segunda recaída, comprometimento piramidal e cerebelar como manifestação primária da doença, nenhum tratamento antes da pontuação 3 no DSS, ou seja, a pessoa já estava com o DSS 3 quando começou o tratamento, e ancestralidade africana, pessoas afrodescendentes. ou seja, esses 5 fatores fazem com que a pessoa seja considerada alto risco, e faz com que a pessoa tenha maior propensão a ter progressão da esclerose múltipla. Então, esses aspectos seriam vistos como principais fatores na progressão da esclerose múltipla. Essa é a tabela dos pacientes de esclerose múltipla em relação aos resultados. Em relação aos TH foliculares, a avaliação imunológica dos TH foliculares, percebeu que não houve nenhuma significativa mudança, diferença, nos dois grupos de pacientes, tanto os de baixo e os de alto risco, em relação a porcentagem de células TH foliculares e células TH foliculares 17. Porém, em relação ao grupo de alto risco, foi identificado que houve um maior número de células TH foliculares 1 e TH foliculares 17 ativadas, que são identificadas com as infrações de PD1, que é vista aqui tanto na figura 6B e na 6D. Em relação à avaliação de células B, foram vistas a porcentagem de diferentes células B circulantes em ambos grupos experimentais, analisando as expressões marcadoras da superfície CD19, CD38, CD27, IGD e HLA-DR. Com relação às células B totais, naíveis, transicionais e plasmoblastos, a porcentagem dos subtipos HLA-DR e IGD+, foi menor nos pacientes de baixo risco, sem diferença entre os subtipos HLA-DR e IGD+. E quanto à frequência de plasmoblastos CD138+, que é considerado um subtipo mais funcional, de acordo com esse dado aqui, nenhuma diferença foi observada entre os dois subgrupos de pacientes. Então, esse daqui foi a porcentagem dos subtipos de células B, que foi o maior vício em pacientes de baixo risco e não houve nenhuma diferença no plano baixo CD138 entre os dois grupos. Em relação aos diferentes fenótipos de células B de memória, que expressam ou não a combinação de IGD e HLA-DR, uma diferença significativa foi observada apenas em subtipos de células B, CD38+, CD27+, IGD+, HLA-DR-, sendo a frequência desse subtítulo maior no grupo de pacientes de baixo risco. A figura 9 mostra a intensidade das pressões de marcadores HLA-DR e IGD em todos os subtipos de células B avaliados. As células B transicionais dos pacientes com menor risco de progressão expressam maior densidade de IGD em relação aos de alto risco. Então, nenhuma diferença foi observada com a intensidade de expressão dos marcadores nas células B totais. Virgem, plasmoblastos, subtipos de células B de memória entre os dois subgrupos de pacientes. Classicamente também, as citocinas IL-10, IL-10 e IL-17, produzidas pelas células T, têm sido relacionadas com diferentes defeitos de esclerose múltipla. Porém, na pesquisa não houve nenhuma diferença observada entre diferentes subtipos de células B circulantes de pacientes de esclerose múltiplos classificados em baixo ou alto risco da proteção da doença, em relação a essas duas citocinas. Por outro lado, a intensidade da expressão da IL-17 nas células B virgem e nos plasmoblastos, ambos subtipos celulares negativos para IL-10 foi significativa maior nos pacientes com alto risco da progressão. Em relação a quantificação de CXCL-13, é importante dizer que CXCL-3, a migração de TH foliculares para a área contendo células B nos folículos infossecundários, depende totalmente da produção de CXCL-3. E a quimiocina que se liga é o CXCL-5. E, de forma análoga, os níveis plasmáticos da quimiocina, CXCL-3, foram significativamente maiores nos grupos de pacientes com maior risco da progressão da doença. E ainda como demonstrado na tabela 2, que eu vou mostrar a seguir, os níveis circulantes de CXCL-3 foram diretamente e significativamente correlacionados à proporção das células TH foliculares 1, que expiração, tanto IL-21, não, que expiração, IL-21, e TH foliculares 17, duplo positivo para IL-21 e PD-1. Uma tendência observada foi que, entre maior nível circulante dessa quimiocina 46, com a porcentagem de TH-1, PD-1, mais 1L-21, mais, nos pacientes de alto risco de progressão. Então, essa quimiocina com essas células T aqui, com as citocinas, foi o maior visto em pacientes com maior risco de progressão, como visto aqui, na tabela 2. Então, a conclusão que pode ser tomada aqui é que a expansão de células TH foliculares, tanto 1 e 1,17, positivas para PD-1, e IL-21 e células B virgem, em palmas baixas, mais funcionais, e IL-10 negativo e IL-17, duplo positivo, em associação com elevado nível plasmático de CXL-13, que é a quimiocina que faz com que o TH folicular consiga e até a célula B no nível secundário, foi observada em pacientes com alto risco de progressão de esclerose múltipla. Ou seja, a conclusão seria que esses seriam os marcadores mais prováveis para aumento da probabilidade de predizer a progressão da doença. Em contraste, o acúmulo de diferentes subtipos de infotos B que expressam altos níveis de GD associados a não expressões de HLA e DR para ser bom B marcadores relacionados a menor gravidade de esclerose múltipla. Então, altos níveis de GD e a não expressão de HLA e DR associados fazem com que sejam bom B marcadores para menor gravidade da esclerose múltipla e que haja menos probabilidade de progressão da doença. Essas são as referências e isso.